O Nicolás Ferreira, mais conhecido como Chupetinho do Bolsonaro, veio mais uma vez usar de toda a influência dele pra disseminar desinformação e fake news. Esse perfil não é focado a política e todas as vezes que eu citei política aqui foi sempre de uma forma discreta, pra não colocar meu posicionamento político aqui e não gerar esse tipo de discussão. Mas ele pisou no meu calo. Ele fez um vídeo num fundo totalmente preto com uma música de suspense criticando o programa Pé de Meia. Eu sou uma das milhares de jovens que recebe o Pé de Meia, que é uma ajuda do governo pra você estudar, porque eu não sei se ele sabe, mas o nosso Brasil tem uma grande desigualdade social. E como ele quer um projeto de lei que apoia dar o nosso benefício, que é pra estudantes de baixa renda, colocar isso na escola privada, eu vou dizer pra ele o porquê. Se os seus pais, se os seus responsáveis ou você próprio tem condição de pagar uma escola privada, é porque você não precisa largar a escola pra trabalhar. Porque o intuito do Pé de Meia é que os jovens não largue os estudos pra poder trabalhar. O projeto de lei, pelo que foi criado pela Tabata Amaral, que é o Pé de Meia, que foi aprovado pelo governo do nosso presidente Lula, ele nunca foi apoiado pelo PL. Nenhum candidato do PL nunca abriu a boca pra falar bem do Pé de Meia. Pelo contrário, os que abriram a boca sempre foram para criticar, porque eles acham que é desperdício dar dinheiro para os jovens, que é o futuro do Brasil. É desperdício investir na educação, mas não é desperdício comprar leite condensado pro quartel. Não é desperdício comprar, não é desperdício enfiar todo o nosso dinheiro público, não. Dos empresários. O Nicolas Ferreira não abriu a boca um minuto sequer enquanto o projeto de lei estava rolando, enquanto tudo do Pé de Meia estava sendo feito pra apoiar o programa. E falar que realmente tem que ser investido nos jovens, tem que ser investido na educação, ele nunca fez isso. Mas pra falar mal, é claro que ele ia abrir a boca. É evidente. Aí o Nicolas diz que 45 milhões de reais públicos estão sendo pagos para instituições privadas pro Pé de Meia funcionar. Fake news. Mentira. Eu não sabia que a Caixa Econômica era uma instituição privada. Se alguém privatizou a Caixa Econômica, por favor me avisem, porque eu não estava sabendo dessa. A Caixa Econômica, ela paga, passa para frente o dinheiro e guarda o dinheiro do governo. Vocês acham mesmo que não ia ter nenhum custo isso? Claro que teria um custo. Mas não é uma instituição privada e é um custo justo. Não é um desvio de dinheiro. E a gente nem sabe se esses 40 milhões, de fato, é real. É um número real. Ou se o Nicolas só inventou na cabecinha dele e falou, né? Porque é bem da índole dele fazer isso. Aí ele vem me dizer que a gente tem que aprovar, tem que achar bonito, um projeto de lei que desvia o foco do programa Pé de Meia. Porque o Pé de Meia, ele é para estudantes de baixa renda. Ah, porque muita gente não está recebendo. Assim como toda organização do Brasil, eu não estou dizendo que é certo, mas assim como todas as organizações públicas do Brasil, ele é desorganizado. Mas tem muitos jovens sendo ajudados com isso. Muito mesmo. Por que abrir a boca só para criticar? Por que você não vem falar de uma outra forma? Não disseminar fake news? Por que você precisa mentir para convencer as pessoas? Eu passo na pele o que é ser ajudada por esse programa e eu passo na pele também o que é ficar incerta se esse dinheiro vai durar por muito tempo, sabe? Porque é tanta gente contra, é tanta fake news, é tanta coisinha que uma hora eu acho que isso vai acabar. E eu fico triste de verdade por saber que um monte de gente vai voltar para a realidade que era antes. O assunto abordado por ele de uma outra forma, como um questionamento sobre a organização do programa Pé de Meia, não trazendo fake news, trazendo mentiras e só criticando o programa como se fosse ruim o governo agir com esse programa, ajudaria muito mais. A questão é que ele nunca usa a influência dele para o bem, ele nunca usa a influência dele para o povo. Ele usa a influência dele para ele, para o partido dele e para as pessoas que ele defende. Porque se um benefício para o pobre está sendo dado através do governo atual, ele não presta, porque só presta o benefício para os empresários que... Eu vou ficar quietinha. É isso, espero que ninguém caia nessa fake news do Nicolas e que ninguém fique com esse pensamento tosco de que é um desperdício, que o dinheiro público está sendo desperdiçado por investir em educação em jovens. Eu vou ficar quietinha.